Há 16 anos do mercado, Sônia Amaral Beauty está em novo endereço. Um salão maravilhoso feito pra você e é claro que a gente veio conferir de perto esse coquetel, né Sônia? Sim, convido a todas as clientes antigas, faz tempo que não vem, pra conhecer o novo espaço que fica na Tiberiçá 251, no centro de Ribeirão Preto. É isso mesmo, não perca tempo, vale a pena conferir. Venha conhecer o novo salão da Sônia Amaral Beauty. Vem pra cá. Vem pra cá.